Nós estávamos numa expectativa muito grande, depois de tantos anos fora de um grupo mundial, e um grupo novo, como a Carla já tinha mencionado, só que elas chegaram lá com bastante entusiasmo, bastante confiança, um espírito de equipe já criado aqui no Brasil, numa semana de treino que foi feita uma semana antes da semana da Fed, e isso só culminou no resultado, no objetivo alcançado, e agora já focando o playoff, esperando que essa energia positiva delas, esse entusiasmo, acho que vai continuar fomentando isso para que o resultado venha naturalmente.